Música Tá dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts Tuts Passa a senha pra que eu possa acessar seu coração Não vou ser na sua vida mais uma decepção Não vou me dar o código que eu te dou, amor Tá dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts Tuts Vidro embaçando ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpio até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Alguém me liga da mola da Rai Luz Música Música